A adaptação, ou acho que os primeiros meses da ESPCEX, Júlio, eles são os mais engraçados, vamos dizer assim. Dentro daquelas histórias que a gente estava conversando aqui com o professor Hermano, são os momentos mais engraçados, porque todo mundo abisonha, todo mundo não sabe nada, até o pessoal que vem de colégio militar, que acha que sabe mais do que todo mundo, eles também são bisonhos pra caramba. E a gente tem, tudo pra gente é novo, tudo que a gente está passando ali é novo, a gente não tem referência nenhuma, ninguém nunca esteve lá na ESPCEX, mesmo quem veio de colégio militar, um colégio militar é totalmente diferente de uma formação militar, é totalmente diferente. Então é engraçado pra caramba, a história que eu conto lá, por exemplo, do aluno cantor de ópera, que é um dos vídeos que a galera mais gosta lá do canal, das histórias de tenente, foi nesse período inicial. É um período cansativo pra caramba, e é um período onde a maturidade do jovem, ela vai contar muito, porque muitos jovens pedem desligamento nos primeiros meses da formação por falta de maturidade, tanto que o número, o índice de alunos que pedem desligamento na adaptação e prestam concurso de novo, e vão pra carreira e seguem carreira, é muito alto. Tem muitos alunos, inclusive hoje eu estava falando pelo Telegram com um dos nossos alunos, que foi aprovado ano passado, no concurso da ESA, pediu desligamento na adaptação e fez de novo esse ano a prova. E aí o que acontece? Essa maturidade, muitas vezes, ela vem com você entender por que você está ali, cara. Por que você está ali? Então, como eu falei agora há pouco, Júlio, o que acontecesse pra mim, eu não ia pedir desligamento, porque aquilo era a mudança de vida da minha família. Então, é um período difícil, é um período engraçado, e é um período que passa. Se eu fechar os olhos hoje, eu consigo lembrar de muita coisa da minha adaptação que aconteceu há 10 anos atrás. Eu consigo lembrar. Então, tudo que você estiver passando de dificuldade hoje na sua vida, vai passar. Agora, daqui a dois anos, sua vida vai estar melhor ou vai estar pior? Depende. Depende do que você está fazendo agora. Mas tudo que você está passando na sua vida, dificuldade financeira, dificuldade nos estudos, falta de apoio da família, tudo que você está passando, vai passar. Tem uma frase que a gente costuma falar muito, que é não há bem que pra sempre dure e não há mal que nunca acabe. Não há bem que pra sempre dure e não há mal que nunca acabe. Então, se está tudo bem na sua vida, isso vai passar. Uma hora a dificuldade vai chegar. Se está tudo ruim na sua vida, baixa a cabeça e trabalha, que isso também vai passar. Então, resumindo essa etapa de adaptação, muita dificuldade, mas muito risco também, cara. A gente ria pra caramba. É um período divertido.